Era sexta-feira à noite e os veículos seguiam pela rodovia em direção à Ampere. Pouco depois da entrada do quilômetro 20, Loreny Higgs-Giel, que tem 29 anos, foi acessar a estrada que leva até sua casa, mas o Celta com placas locais foi colhido pelo Gol de Serra Alta. O impacto deixou a motorista e Catarina Wanderleia Borgman, de 39 anos, que dirigia o outro carro, feridas. As duas foram atendidas inicialmente pelo SAMU, cujos socorristas as encaminharam à unidade de pronto atendimento. Militares da Polícia Rodoviária Estadual também foram comunicados da situação e, por volta das nove da noite, uma equipe foi enviada ao local para registrar o caso.